Copiado, a caminho Ó, tem um squad chegando ali junto Conta o inimigo Conta o que? Inimigo chegando na A.O Tá tomando o cu É aqui ó Ah, para mano O cara não morre Ih, que mentira mano Ah, tudo bem Ah, tá bom Mano, o brejo já tá no meio Tá na tua, na tua esquerda lá Lá no cantinho dele, na tua esquerda Tá no meio ó Foi para a esquerda de novo Da esquerda de novo Ó, tá lá no canto O seu aliado foi liberado para a remobilização O seu aliado tá remobilizando Aguardando Sobe, 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 sobe Você ainda não morreu Você ainda não morreu Hum, velho Você dá conta M.T.L O seu aliado foi liberado para a remobilização Ah, tá vendo? Isso De volta O seu aliado foi liberado para a remobilização Ah, tá vendo? 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 Obrigado.